Acabou agora há pouco a primeira conferência anual de alto nível da parceria Governo Aberto, um fórum internacional que reúne representantes de governos e da sociedade civil para incentivar práticas de promoção da transparência e debater ações de combate à corrupção. A repórter Priscila Machado tem as informações. 72 países participaram da conferência e o Brasil foi citado como modelo no combate à corrupção. Quem está ao meu lado e tem mais informações é o Luiz Navarro, ele é secretário executivo da CGU. Por que o Brasil foi citado como exemplo positivo? Olha, eu acho que pelas ações que o Brasil tem desenvolvido no combate à corrupção, na promoção da transparência, é incontestável a liderança da presidenta Dilma, mundialmente reconhecida. E eu acho que nos últimos anos, e o portal da transparência é um exemplo disso, o Brasil avançou muito na questão de dados abertos, de maior informação para o cidadão. E quais foram os resultados dessa conferência? Os resultados, eles estão demonstrados nos planos de ação que cada país que faz parte da parceria tem que apresentar e que representam os compromissos que os estados, que os países assumem com os seus cidadãos e com a comunidade internacional de continuar avançando na promoção da transparência e em dados abertos. E como o cidadão pode participar nesse processo? Olha, eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito importante. No próximo dia 16 de maio, entrevigou a lei de acesso à informação. Todos os cidadãos poderão requisitar documentos do governo, seja das prefeituras, dos estados, do governo federal, do poder legislativo, judiciário e executivo. Esse é um momento muito importante para a democracia brasileira. Muito obrigada pela entrevista. Quem quiser saber mais sobre a lei de acesso à informação e a parceria de governo aberto, pode acessar o site da CGU.